Olá, bom dia! Plano de vacinação contra a Covid deve imunizar primeiro idosos e profissionais de saúde no Brasil. Anvisa recebe da Pfizer documentos da terceira fase de testes da vacina que já está sendo aplicada em alguns países. E veja também, governo anuncia pavimentação na BR-367 entre Minas Gerais e Bahia. Hoje é quinta-feira, 17 de dezembro de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 8 horas da manhã e nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. A Anvisa recebeu nesta quarta-feira novos dados sobre o processo de pesquisa da vacina do laboratório Pfizer. Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto. A repórter Márcia Fernandes tem os detalhes pra gente. Bom dia, Márcia! Oi, Renata! Bom dia pra você, bom dia pra todos que nos acompanham. Olha, esse pacote de informações enviados pela Pfizer é um dos mais importantes recebidos até agora pela comissão, no processo de submissão utilizado pelos laboratórios para apresentar dados parciais sobre a situação da vacina contra a Covid-19. Neste caso do laboratório Pfizer, são dados sobre segurança e eficácia da vacina. E é parte do resultado do teste 3, que é o teste mais avançado sobre o assunto. Ainda não foram entregados todos os dados, não são os dados completos, apenas uma parte desses dados, mas eles são fundamentais nesse processo de submissão, porque ajudam a dar agilidade no processo de registro da vacina. Todos os quatro laboratórios do Brasil, com pesquisa da vacina contra a Covid-19, já apresentaram algum tipo de dado de submissão contínua na Anvisa. Mas, até o momento, nenhum laboratório entrou com aquele pedido de registro emergencial ou de registro contínuo, registro final, dentro da Anvisa. Renata? Certo, Márcia. Obrigada pelas suas informações. E ontem, o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 foi apresentado no Palácio do Planalto. Além de estabelecer um cronograma de grupos prioritários que vão receber a imunização, ficou definido que a primeira fase começa em até cinco dias, a partir da aprovação do registro da vacina pela Anvisa. O plano, que foi entregue ao presidente Jair Bolsonaro, define como vai ser o processo de imunização dos brasileiros. É um plano que vai pegar toda a execução, desde a definição de grupos, como foi apresentado, a execução, a logística nos estados, a execução nos municípios. A primeira fase terá início em até cinco dias, a partir da aprovação do registro pela Anvisa. Primeiro serão vacinados os profissionais de saúde, idosos acima de 75 anos e indígenas. Em seguida, pessoas com mais de 60 anos. Depois, aquelas pessoas que possuem alguma comorbidade. Na sequência, professores e trabalhadores das forças de segurança. Além desses grupos, outras pessoas foram incluídas no plano, como quilombolas, ribeirinhos, populações carcerárias e trabalhadores do transporte coletivo. Depois que todos esses grupos forem vacinados, terá início a imunização da população em geral. Fizemos um consórcio, adesão ao consórcio Convox Facility, que tem 10 laboratórios associados a isso. Fizemos uma encomenda tecnológica com a Oxford AstraZeneca, mas também emitimos memorandos de entendimentos com vários outros produtores no Brasil, como a Pfizer, o Instituto Butantan, Barak, Moderna, Janssen, Sputnik, a Gamaleya. E para todos eles, a depender do seu cronograma de entrega, da eficácia e da segurança, este país, sim, vai comprar vacinas para garantir a imunidade da população brasileira. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que mais recursos serão liberados nos próximos dias. Com toda certeza, ainda nesta semana, 20 bilhões de reais para comprarmos a vacina daquela... Daquela... Daquela empresa que se encaixar nos critérios de segurança e efetividade da nossa Anvisa. E hoje, às 10 horas da manhã, no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro dá posse ao novo ministro do Turismo, Gilson Machado. A TV Brasil mostra ao vivo para você essa cerimônia. Ainda hoje, também, o presidente Jair Bolsonaro vai ao município de Jacinto, em Minas Gerais, acompanhar o início dos trabalhos de pavimentação da BR-367. As obras vão melhorar as condições de tráfego na região, que é uma das principais ligações entre Minas Gerais e Bahia. Um carro quebrado, caminhões em marcha lenta e a poeira, que já faz parte da paisagem. Cenas comuns neste trecho da BR-367. Horrível, né? Muito buraco, costela de massa, costelinha, né? Muito ruim para a gente. Estraga o carro, quebra o carro, né? E muita coisa, né? Para a gente, muito cansativo, né? Então é complicado. Poeira, né? Que é perigoso também. Quando muito, o seu Jair chega a 40 km por hora na estrada de terra. São mais de quatro anos passando por esta rota. A estrada aqui, como é abandonada, não tem um restaurante, não tem nada. Para poder passar é complicado. A BR-367 é muito usada por quem sai de Minas Gerais rumo às praias do litoral sul da Bahia. E também por caminhoneiros, que carregam eucalipto para uma grande indústria de celulose da região. O trecho de 61 km entre as cidades de Salto da Divisa e Jacinto vai agora receber asfalto. A obra deve ficar pronta em dois anos e vai custar 157 milhões de reais. Até 400 empregos diretos devem ser gerados. Marco Aurélio passa pelo trecho de três a quatro vezes por semana. Lá se vão 12 anos na esperança de ver o asfalto chegar. Se asfalto agora fica bom demais, né? Mas a gente que passa aqui três, quatro vezes por semana é bom demais. O Congresso Nacional aprovou ontem o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. O texto segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Na proposta aprovada, o salário mínimo está previsto em R$ 1.088,00. E o crescimento econômico em 3,2% para 2021. O projeto ainda estima um saldo negativo superior a R$ 247 bilhões no ano que vem. Isso considerando a diferença entre despesas e receitas do governo federal. 3,4 milhões de trabalhadores nascidos em maio recebem hoje o auxílio emergencial e o auxílio extensão. A Caixa também paga o benefício nesta quinta-feira para integrantes do Bolsa Família com o NIS Final 6. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, sugere ao Brasil que mantenha o teto de gastos e acelere as reformas estruturais para melhorar a eficiência dos gastos públicos. Essas e outras recomendações estão no relatório econômico da OCDE sobre o Brasil, apresentado nesta quarta-feira. Segundo o documento, as medidas econômicas adotadas pelo governo brasileiro para enfrentar a pandemia foram acertadas para socorrer a população. Ações como o pagamento do auxílio emergencial. Sem essas medidas, a contração econômica em 2020 teria sido muito mais profunda. Esta nona edição do relatório traz recomendações para o país superar desafios, com destaque para a necessidade de acelerar reformas estruturais, como a reforma administrativa. O Brasil embarcou em um caminho de reformas para tratar de diversos desafios. Nesses tempos particularmente difíceis, é de suma importância que essa dinâmica seja mantida. O documento traz ainda sugestões como a manutenção do teto de gastos, a redução de barreiras comerciais e do preço de produtos consumidos por famílias de baixa renda. Além disso, a OCDE recomenda que o Brasil diminua o excesso de burocracia e a complexidade fiscal, que acabam prejudicando a concorrência e o empreendedorismo no país. Medidas que vão na direção das políticas já adotadas pelo governo, de acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes. As reformas para aprofundar a consolidação fiscal, melhorar o ambiente de negócio e melhorar a qualidade do capital humano, estão no centro da programação econômica de nosso governo. O Brasil pleiteia uma vaga na OCDE, que é o grupo das nações mais desenvolvidas. Sobre o assunto, o ministro Paulo Guedes afirmou que o país está pronto e comentou os benefícios desse ingresso para o país. Precisamos do apoio e da ajuda da OCDE para nos ajudar a implementar sistemas de comércio de emissões de carbono que aumentem a competitividade das empresas brasileiras, alinhando as nossas políticas às melhores práticas internacionais. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também ressaltou a convergência das recomendações do relatório com recentes medidas de modernização da máquina pública adotadas pelo governo. Uma delas foi a implementação do sistema de pagamentos instantâneos, PIX. É um sistema que tem características que eram desejadas pela população há muito tempo, que são um sistema que seja barato, rápido, transparente, seguro e aberto. E teve reunião de cúpula do Mercosul nesta quarta-feira. Por videoconferência, o presidente Jair Bolsonaro disse que países do bloco tiveram liberdade para enfrentar a pandemia neste ano. Temos orgulho em constatar que o bloco tem contribuído também para facilitar os esforços nacionais de combate à pandemia. Permitimos que cada país adotasse as medidas comerciais necessárias para ampliar o acesso a insumos médicos. Além disso, autorizamos a transferência de recursos do Fundo de Desenvolvimento do Mercosul para fins de aquisição de equipamentos de saúde e de elaboração de aperfeiçoamento de testes. O presidente disse também que o ideal de democracia do bloco deve guiar a atuação conjunta dos países dentro do Mercosul. Estou convicto de que nosso projeto de integração é ancorado não apenas em premissas econômicas, mas, sobretudo, em princípios e valores democráticos. A democracia está na essência do Mercosul. Precisamos reforçar ainda mais a natureza democrática do Mercosul e atuar de forma proativa em favor da liberdade em nossa região. O diploma digital já é uma realidade. As universidades federais da Paraíba e do Rio Grande do Norte já emitem o documento e as outras instituições de ensino superior federais têm até o fim do próximo ano para digitalizar o sistema. Além disso, qualquer um vai poder verificar a autenticidade do documento por meio do portal validador educacional. Os diplomas emitidos anteriormente em papel continuam valendo. Há uma semana do Natal, teve cerimônia de ação de graças no Palácio do Planalto. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, ministros de Estado e representantes de diferentes religiões, participaram da solenidade de ação de graças no Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre fé e a importância da família. Ele disse ter recebido uma missão ao assumir a presidência da República. Jair Bolsonaro também destacou o trabalho de todo o governo durante as dificuldades enfrentadas no ano de 2020, com a pandemia do coronavírus. A vocês que estão aqui, aí os ministros incluídos, que trabalharam incessantemente, foram iluminados e conseguiram, com suas ações, usando para o bem a máquina do Estado para fortalecer e dar esperança a mais de 200 milhões de pessoas. Quem diria um dia estarmos aqui, unidos em nome da fé? Onde todas as religiões presentes se comunicam, se irmanam e se respeitam? Não existe coisa mais bela do que isso. O Brasil realmente é um país abençoado. O Brasil em dia fica por aqui. Uma ótima quinta-feira para você. Nos vemos amanhã. Até lá. Tchau. 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 Tchau.